E aí pessoal, Felipe Santana Naira trazendo pra vocês mais um vídeo. E olha só, hoje eu não vou falar de design, na verdade eu vou falar sobre equipamentos que eu uso pra fazer design. Eu vivo recebendo nas redes sociais, Felipe, qual mouse você usa, qual teclado você usa? Hoje eu vou falar pra vocês de alguma das minhas preferências e também por que eu fiz algumas trocas no meu setup. Logo depois da vinheta. Bom, como muitos sabem, ou se não sabem ainda, eu venho usando um mix de Windows e Mac, acho que já tem uns 4, 5 anos. Já até tirei esse aqui, não tô ouvindo nada, mas a razão é pela qual eu comecei a estudar um pouco de 3D e também fazer algum tipo de edição um pouco mais pesada, usando After Effects e tal. E o Windows tava me servindo melhor, porque nas opções de Apple, né, ou os Mac OS, eu teria o Mac Mini, né, M1, Macbook Pro M1, na época que eu não montei meu Windows, né. E o iMac Pro Intel. E aí eu fiquei pensando, putz, eu acho que essa, o iMac Pro Intel seria o mais razoável pra mim, né. E aí, é claro, eu não tomei essa decisão maluca, porque tendo em vista que a linha M1 tava se expandindo, tava começando a crescer. Eu investi num PC, montei um PC parrudo, vou colocar na descrição aqui as configurações do meu PC. E até então eu venho trabalhando com PC, então é um mix de Mac e PC, porque eu tenho o Macbook Pro M1, né, o modelo de entrada não, acho que tem o modelo mais parrudo que tem no Macbook Pro M1. Sem ser o M1 Pro ou o M1 Max, na verdade o M1, modelo de entrada mesmo, com 16GB de RAM, 1TB de HD e tal, SSD no caso. E aí eu fico assim, meu setup portátil, seria o meu Macbook Pro, e aqui no Studio eu tava usando o Windows. Só que recentemente eu mudei pro Mac Studio M1 Ultra, nome que tá cada vez pior, cada vez mais difícil. E aí o que aconteceu? Desde então eu venho usando o MX Master, toda a linha MX da Logitech, e eu sou, assim, pra mim esse aqui é o melhor mouse que tem hoje no mercado, já testei alguns. Eu não uso mesa digitalizadora, porque mesa digitalizadora, na minha opinião serve realmente pra você desenhar, e eu substituí o meu setup de desenho para o iPad Pro. Então eu, basicamente, eu tenho a canetinha do iPad Pro, e funciona muito bem, pra ser bem sincero com vocês, não sinto falta de ter a minha mesinha da Vacon e tal. E aí eu fico só no iPad, tem Illustrator, eu posso fazer, se eu quiser fazer algum desenho mais vetorial, ou também algum desenho, enfim, Photoshop e tal. Tem o Procreate, que também exporta em PSD, eu consigo exportar as leias e tudo. Então, assim, não sinto falta, de verdade, de ter um setup com mesa digitalizadora. E aí o que eu fiz? Eu uso só o mouse. Só que, assim, pra mim, o mouse é excelente, caso você esteja fazendo alguma coisa no Figma, por exemplo, alguma coisa que exija perfeição ou precisão de clique, né, no caso. Porque a mesa digitalizadora, ela tem um problema, tá difícil de soltar o digitalizador. Mas, ela basicamente capta todas as vibrações da sua mão, então não é 100% preciso, e o mouse não tem isso, né. Se você para o mouse aqui, ele vai ficar parado, e isso ajuda bastante quando você tá tentando fazer um design pixel perfect, né, no caso. Então, eu recomendo bastante o MX Master, esse aqui é o MX Master 3, se eu não me engano. É, MX Master 3, da Logitech. E é um mouse, assim, extremamente ergonômico, não é pra todas as mãos, eu sei disso, porque eu tenho uma mão muito grande, então ele é, assim, perfeito pra mim. E o mais legal é que você pode configurar três dispositivos no Bluetooth dele, na memória dele, você pode usar em três dispositivos diferentes. Então, como ele tem o receptor, eu tava plugado no Windows, e aí eu podia usar no Mac também, só mudando aqui o receptor, e eu uso no Bluetooth do Mac, eu não preciso ter outro receptor daquele. Então, assim, pra mim, esse aqui é a melhor opção de mouse. Só que aí tem um porém, eu tô muito acostumado com o trackpad do Macbook, porque como eu fico muito no meu setup portátil também, né, e eu tô muito acostumado a usar o trackpad do Macbook. Então, eu pedi aqui pro estúdio o trackpad mesmo da Apple. Então, eu vou fazer um mix de mouse e trackpad, e eu vou começar a usar. E aí, o que acontece? Pra teclado, eu tava usando esse aqui, na verdade eu tô usando ainda, porque esse aqui é o MX Keys, MX Keys, deixa eu ver como é que é o nome dele, certo? Aqui no site da Logitech, MX Keys, certo? Da Logitech. E esse aqui é aquele híbrido, né? Ele funciona tanto pra Windows quanto pra Mac. Então, se você for pegar o layout dele, se bem que o meu layout aqui, ele é finlandês, você vai ver que tem alguns caracteres diferentes aqui, mas se você pegar aqui o layout dele, você vai ver que tem Alt e Comando, tá vendo? Ele tem aqui uma tecla dupla, tá vendo? Os dois lados tem uma tecla dupla. O que que acontece? Como vocês sabem, eu mudei recentemente pro Mac Studio e saí completamente do Windows. Então, o meu setup tá todo Mac. E aí, pra minha surpresa, essas teclas aqui, que eu estou muito acostumado a usar no meu MacBook, nesse teclado em específico, essas teclas aqui, elas estão ao contrário, essas duas teclas aqui. Na verdade, aqui teria que ser o Option e aqui teria que ser o Control, tá certo? Aqui, tá vendo que aqui tem o Control? Vou colocar mais pertinho pra vocês verem, ó. Aqui tem o Control e aqui tem o Option, tá certo? E aí, o que acontece? Aqui era pra ser o Option e aqui era pra ser o Control. Só que aqui, ele acaba recebendo a função das duas. Cara, pensa numa coisa que acaba com o meu dia, é errar essa tecla. Porque eu uso essa tecla constantemente, porque ela fica mais próxima dessa mão aqui, na mão direita. E eu tô acostumado há muitos anos, sem brincadeira, há uns 10 anos a usar Mac, dessa forma. Então, eu sei exatamente o layout. E quando eu fui usar esse teclado no Mac, é de... Sério, pode parecer loucura, mas é de arrancar os cabelos da cabeça. Porque eu erro essa tecla toda vez. É só falar, pô Felipe, existe plugins, existe programas pra você remapear tudo isso. Gente, eu sei que existe, mas eu não consigo simplesmente depender de uma ferramenta de terceiros pra poder usar um teclado de quase 200 euros. E aí, olha que interessante. A Apple, a Apple não, a Logitech, lançou uma versão desse teclado, exatamente esse mesmo teclado, específica pra Mac. Acredite se quiser. Tem esse mesmo teclado, com essa... Porque esse aqui é um híbrido, como vocês viram, tem as teclas aqui. Ele tem... Esse é o mesmo teclado, só que aí, essas duas teclinhas aqui, ó, elas estão na posição correta, como é o teclado da Apple. E custa 150 euros. E como esse teclado já tem mais ou menos um ano que eu tô usando, eu não posso trocar. Ou seja, a minha única solução, de verdade, é achar algum programa que remapee essas teclas. E aí, eu já... Já tava meio, né? Tô com um Mac novo, tô passando raiva com um teclado que é excelente. Esse teclado, ele é excelente, assim. É... Dispensa comentários. É um teclado excelente. Tem backlight, funciona extremamente bem, a bateria dura pra caramba, é... Carrega pro USB-C. Então, assim, tudo que você queria num teclado, esse teclado tem, né? Tem o... Os numéricos separados, os botões são num tamanho exato. O teclado, ele é bem low profile, né? E ela tem esse formato côncavo aqui. Côncavo? Côncavo. Que, sei lá, ele casa bonitinho assim no seu dedo, sabe? É bem ergonômico, é bem legal. Toda essa linha MX, ela é... Parece que ela é 100% pensada na ergonomia, certo? Então, gosto muito desse teclado. Você também consegue mapear ou guardar na memória três dispositivos diferentes. Então, assim, é uma linha muito legal, muito completa. Só que essas duas teclas no meu Mac Studio, tá me tirando os cabelos da cabeça. E aí, o que eu fiz? Vou vender esse teclado, já coloquei pra vender. Resolvi, como eu falei, como eu estou agora 100% no Apple, meu Mac Studio e no meu MacBook Pro, no meu MacBook Pro eu não preciso de um teclado externo. Então, eu resolvi trocar pela linha oficial da Apple, né? Eu realmente não... Você vai falar, pô, Felipe, por que você não pegou o teclado da Logitech específico pra Apple? Porque tem uma vantagem nesse teclado aqui, que ele é muito parecido com o teclado do meu MacBook Pro, que eu estou muito acostumado com ele, tirando essa parte aqui, né? Então, esse teclado aqui é bem parecido com o MacBook Pro. E uma outra coisa legal que ele tem também, que eu acho que eu sinto bastante falta, é o Touch ID. Touch ID, pra quem usa Apple, é excelente. Agiliza um tempo desgramado pra você ficar digitando, aprovando coisas, instalando coisas. Eu sou, se dizer, 100% dependente disso. Então, eu peguei essa linha. E o mais legal é que, como tá chegando o trackpad também, então eu vou fazer o combo, né? Infelizmente, ele não carrega via USB-C, ele carrega via Lightning. Mas como eu tenho um dock aqui no meu setup, que eu uso pra carregar meu celular, então, assim, vai funcionar legal. Porque eu carrego meu celular, carrego meu fone de ouvido, carrego o trackpad que tá chegando, e carrego o teclado tudo com o mesmo cabo. Então, assim, ele já fica conectado no Mac Studio. É um cabo bem low profile que vem nele. E é basicamente isso. Então, esse é o motivo que eu troquei. Poderia ter pego a versão de Mac, né? Desse teclado aqui, que é uma excelente escolha. Continuo recomendando. Mas eu acho que é meio sacanagem. Tipo, sair desse teclado aqui, e ir pra um teclado só por conta de trocar as duas teclas aqui, eu poderia me virar muito bem com o programa. Então, como esse aqui tem a vantagem de, né? O mesmo carregamento, carregar meu celular, carregar meu fone de ouvido, os AirPods Pro, carregar o trackpad, carregar o próprio teclado, né? Já vai agilizar bastante, porque é um cabo só, né? Não precisa ter um cabo USB-C aqui, no caso. E também tem o Touch ID. Então, e claro, as teclas, né? Não precisa fazer nenhum remapeamento, porque as teclas estão no lugar certo que deveria estar. Mas esse é o motivo da minha troca. E basicamente isso, vou fazer um unboxing com vocês aqui. Esse aqui é o novo teclado, olha só que bonito. Esse é o novo teclado, ele é todo preto, assim, com as teclas pretas, e com o frame todo em alumínio, titânio, sei lá, a cor, né? No caso, é titânio. Na verdade, aqui eles dizem, deixa eu ver qual a cor desse. Magic Keyboard with Touch ID Black. Então tá falando que essa aqui é a cor preta. Vamos abrir aqui, tem o, né? Pra você puxar aqui, ó, da Apple. E aí você só puxa aqui, ó. Vou abrir aqui pra vocês, ó. Puxa aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha só. E o Touch ID dele fica bem aqui, assim, ó. Aqui. Deixa eu colocar aqui na câmera pra vocês verem. Bem aqui, ó. Essa teclazinha aqui, ó. Que é exatamente na mesma posição. Vou tirar ele aqui de dentro. Ups. Já vou mostrar pra vocês o que que veio. Mas se você anular essa parte aqui do teclado, é basicamente o teclado do MacBook Pro, né? Solto assim, né? E, cara, vou falar pra vocês. Em questão de peso, Esse aqui pesa metade do peso desse aqui. Esse aqui é duas vezes mais pesado. E, cara, ele é extremamente fino. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos tirar esse plásticozinho aqui também? Ó. Nossa, esse aqui é teclado fino. Ó, o fundo dele aqui é todo preto. Nossa, ele é extremamente fino, gente. É ridiculamente fino. Parece de brinquedo. Se eu colocar a força aqui, ele entorta. Tenho certeza. Olha só. Então temos a entrada aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir sair do frame pra vocês verem. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Tem a entrada aqui. Vou colocar aqui mais perto pra vocês verem, ó. Tem a entrada Lightning aqui nesse canto. E nesse lado de cá, provavelmente é antena, né? Antena Bluetooth aqui no caso. Desse lado de cá, não tem nada. Tem um botãozinho de ligar, né? Um nobizinho de ligar aqui. Bom, as teclas bem low profile. Dá pra ver que elas são bem low profile, né? Tem muito... Acho que é até mais low profile que o da Logitech, ó. Se vocês forem ver, ó. Ela é até mais low profile que o da Logitech mesmo. E eu acho interessante esse formato, esse acabamento arredondado aqui assim, ó, né? E o mais legal é que combina. Vai combinar mais com o meu setup que eu tenho aqui agora, né? Porque o Mac Studio, ele tem essa cor, né? A cor da carcaça dele é esse alumínio mesmo exposto. E ele tem essas bordas bem arredondadas e bem acentuadas mesmo, assim. E o símbolo da Apple em cima do Mac Studio é preto também, como eu sei pra vocês, ó. Então ele combina legal aqui com o setup esteticamente. E olha que legal. Essa aqui é uma outra parada que eu falei pra vocês. Que é o cabo, o novo cabo, né? Da Apple, esse novo cabo Lightning. Que é um cabo bem parecido com o que vem no Mac Studio. Que é um cabo trançado, né? Ele é um cabo bem trançado, tá vendo? E aparentemente mais resistente também. Tá vendo? A pontinha do Lightning também é preta. Dá pra ver lá. E ele é um cabo trançado, tá? Todo bonitão. E aqui numa ponta o USB-C. E aqui na outra ponta o Lightning. Então essa aqui é a ponta dele, ó. Ele é um cabo extremamente resistente, extremamente bonito. E o mais legal é que não vai ficar aqueles cabos brancos aqui. Que eu, sinceramente, não gosto muito. Bom, então essa é a troca. Vou colocar ele agora aqui no Mac Studio. Não deve demorar nada pra conectar. Deve ser só um... Ligou, tá conectado, reconheceu. E esse é basicamente... Esse é o motivo. O equipamento que eu uso. E em breve tá chegando o meu trackpad também. Por que que eu peguei o trackpad? Talvez eu faça um vídeo no futuro. Mas basicamente é pra edição de vídeo. Eu tô extremamente acostumado a editar os meus vídeos no Premiere. Usando o trackpad do Macbook, né? E, cara, não adianta. Você pode colocar esses scrolls laterais. Aqui o scroll. O trackpad é extremamente eficiente pra edição de vídeo. Você pode navegar com dois dedos. É muito mais natural, né? Você navegar usando os dedos. Do que ficar usando knobs, assim. Na edição de vídeo. Você pode simplesmente ir pra frente e pra trás. E com o trackpad você consegue fazer isso. Aqui, apesar de você poder configurar e deixar tudo do jeito que você quiser. Ainda assim eu tenho muita dificuldade em configurar o Mac OS. Pra reconhecer a sensibilidade do scroll. Do scroll lateral. E até mesmo dos outros botões. No trackpad eu não preciso fazer nada disso. Então, esse é o motivo. E como eu falei, agora tudo vai ser carregado por esse cabinho aqui. Que é extremamente bonito, pra ser bem sério com vocês. E vai ficar bem low profile no meu setup. E eu valorizo bastante o visual aqui do meu setup e tal. Então, enfim. Bom, fica aí pra vocês essa dica. Eu sei que todos esses equipamentos aqui são extremamente caros no Brasil. Mas, cara, pra mim tudo aqui é questão de eficiência. É questão de gastar o menos tempo possível. Tanto é que duas teclas, o layout de duas teclas, tava tirando os cabelos da minha cabeça. Porque eu tava errando. Eu erro praticamente umas 50 vezes a 100 vezes por dia essa tecla. Cara, eu cheguei a parar meu trabalho. Tudo que eu tava fazendo pra procurar software de terceiro. Pra poder remapear a tecla do meu Macbook. Tava sendo uma batalha. E eu falei, cara, não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu posso vender. Vou vender por um preço relativamente. Vou gastar uma média de 20 euros só da troca desse por esse. E tá bom. Tá bom pra mim. Tá novinho o teclado. Então, basicamente isso. Bom, tô muito feliz com a aquisição. Espero não errar mais a tecla. Porque será que agora eu desaprendi como que uso? Mas é isso. Então, se vocês gostaram de vídeos assim, trazendo um pouquinho mais do setup. Explicando o porquê que eu uso e tal. Eu sei porque muita gente me pede. É absurdo o número de gente que me pede dicas de teclado, dicas de mouse a usar e tal. Bom, aqui é gosto pessoal. Aqui é preferência pessoal. E sem dúvida, isso agiliza demais o meu workflow. Agiliza demais a forma com que eu trabalho. E tempo pra mim, literalmente, é dinheiro. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida. Se tem alguma crítica e tudo. Eu sei que tudo isso aqui é supérfluo. Mas... Bom, tamo aí pra isso. Pra receber as críticas e comentários, é só deixar aqui na descrição. Lembra de se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo. E eu conto com o feedback de vocês. Deixa seu like também. Lembra de se inscrever no canal, já falei. A gente se vê no próximo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até mais. Tchau, tchau, galera. Fui. Ai, ai. Agora é limpar a mesa aqui, né? A gente faz o unboxing. Agora o bichão é lindo. Não é por nada não. Mas eu achava o da Logitech bonito. Em comparação... Olha, pera aí. Lá do contrário. Em comparação, o da Apple é muito mais minimalista. E muito mais low profile aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Tchau.